Agora você pode oferecer cupom de desconto para os seus clientes sem descontar nada da sua comissão. Quer saber como? Então fica comigo nesse vídeo que eu te conto mais. Olá, divulgador! Além do tradicional cupom do divulgador, agora você também poderá oferecer aos seus clientes cupons do Magalu. E o melhor, sem descontar nada da sua comissão. Mas calma que eu vou te explicar como que isso funciona. Acessando o seu painel de controle através da aba Cupons Magalu, você terá acesso às regras sobre o uso desses cupons. E são elas. O valor do cupom não é descontado da sua comissão. É permitido o uso de cada cupom disponibilizado apenas uma vez e por CPF. E uma das mais importantes. Verifique a seleção de produtos participantes e regras de validade do cupom disponível. E para ter acesso a todos os cupons disponíveis, é só clicar em Ver Cupons e logo você será direcionado para o mundo de cupons. E é por lá que você terá acesso a todos os cupons válidos naquele momento. Além das regras daquele cupom, os produtos aptos para aquele desconto e também o prazo de validade de cada um dos descontos oferecidos. E claro, além do painel de controle, você também terá acesso aos cupons através da home da sua loja. É só clicar no mundo de cupons. E através desse mundo disponível na página principal da sua loja, os seus clientes também terão acesso aos cupons disponíveis na sua loja. Super legal, né? Mas um ponto muito importante. Somente os cupons Magalu disponíveis dentro desse mundo serão válidos para as compras realizadas na sua loja. E claro, através do seu painel de vendas, você continuará tendo acesso a todos os pedidos que utilizaram algum tipo de cupom. Seja ele um cupom do divulgador, onde você consegue ver também o desconto da sua comissão. Ou um cupom do Magalu, sem nenhum desconto do seu recebimento, né? E aí, gostaram dessa novidade? Então me conta aqui nos comentários o que você achou e já vai começar logo a divulgar esses novos cupons, hein? Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Pra fora? Não. Pra fora? Tá certo. Vai. Começou já a gravar? Já começou. Os erros de gravação já, entendeu? Eita Deus!